Ouviu a minha conversa com aquele idiota? Parece que seu ex-marido virou fazendeiro. O que eu ouvi e notei foi sua grande preocupação com aquela... com aquela mulher. Que isso, hein? Que que foi? Qual o seu interesse nessa mulher, Silveira? Pra você proteger essa mulher? Eu protejo? Mas contra o quê? Contra a mim. Contra a mim. Eu já pedi várias vezes que você matasse essa mulher. Mata essa mulher. Você se nega a fazer isso? Eu não sei. Agora tá tudo interessado aí na falta de memória que essa roceira tem. Eu, hein? O que que tá acontecendo? O que que significa essa mulher pra você, hein? Anda, Silveira. Fala. Anda, Silveira. Responde. Qual o seu interesse nessa mulher? Eu não tenho nenhum interesse pela Selena. A não ser claro indiretamente. Porque a Selena amava o Chico. Por quem você tanto se interessava. Você não tá sendo sincero comigo. E isso me deixa furiosa. Que que me dá. Ai, que coisa. Ai, que chato. Mas essa mulher não larga do meu pé. Não larga, não larga, não larga. Primeiro me roubou o Chico. Agora... Eu tô chocada, viu? Eu tô chocada com esse seu extraordinário interesse, com essa roceira. Sabe o que você me deixa feliz? Muito feliz. O ciúme da mulher amada... É como um bálsamo... Que perfuma o ego de um homem apaixonado como eu. Não muda de assunto, não, Silveira. Porque eu sei perfeitamente que você... E o quê? Que você sentia ciúmes do Chico, mas não sente ciúmes de mim? Será que eu não mereço... Este sentimento de exclusividade tão lisonjador para um homem que te ama como eu amo? Olha aqui. Você é muito inteligente, mas eu não sou morra, não. Não se esqueça disso. Você fica me lisonjeando, me confundindo. Mas a única coisa que vai me satisfazer é a verdade. Muito bem, Amanda. Passamos à verdade. E lhe pergunto novamente. Por que é que você quer que eu mate esta pobre moça? Pobre? Só se for de espírito, né? Porque você se esqueceu que ela bocanhou a metade da minha fortuna. Metade não, um peso. Mas por que esta preocupação com o dinheiro? Nós somos ricos. Bastante ricos. E ficaremos trilhardários quando eu colocar as mãos nas joias. Mas acontece que aquele dinheiro era meu. Era meu. Assim como aquele marido, o Chico. Era meu. Meu marido. Eu tenho todo o direito de odiar essa mulher. Eu odeio a Silene. Odeio, 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 odeio. Eu quero aquela morra. Morra, Sileneira. Eu não gosto quando você fica assim estética. Ai, Silveira. E eu não gosto quando você mente. Para, Amanda. Por que é que eu vou matar a Silene? Eu não posso atender a este capricho fútil que nos traria consequências graves. Muito bem. A Silene está viva. Concordo com você. Mas ela não ama mais o Chico. Como eu espero também que você não o ame mais. Porque aí quem vai começar a sentir ciúme sou eu. Você ainda não me explicou esse seu interesse nessa mulher. Por que que está tão interessado nela, hein? Eu não estou interessado nela. A ver se você me compreende. Eu pensei que você me conhecesse um pouco mais. Eu sou um homem precavido, desconfiado. Não lhe parece estranho, de repente, pessoas que se contrapõem aos nossos interesses? Uma perde a memória, coitadinha. O outro larga o cargo de delegado. Não lhe parece estranho, Amanda? Não. Nada vindo daquela mulher para mim é estranho. Aquela mulher é uma falsa, sonsa, dissimulada. Vive inventando as coisas. Bem feito para o Chico, sabia? Bem feito. Levou um pé na bunda dela, né? Foi trocado pelo Billy. Billy! No fundo, até que o nosso plano deu certo, né, Silveira? Ah, meu Deus. A Roseira perdeu a memória e acabou trocando o Chico pelo Billy. Fez exatamente o que eu mandei ela fazer. Escreveu lá na carta. Ah, aquela sujeita lá, nunca me enganou. Dissimulada. Morria de amores pelo Chico, agora está morrendo de amores pelo Billy. Vai ver, descobriu que ele tem mais dinheiro, né? Eu fico muito feliz quando você fica assim. Aliás, eu não sei se você fica mais bonita quando está irritada ou rindo, como agora. Pazes feitas. Pazes feitas. Mas... Mas o que, Amanda? Mas... Você não me engana não, Silveira. Não me subestime, porque eu vou descobrir seu interesse nessa roceira Selena, tá?